O homem foi preso, suspeito de tentar matar a ex-companheira Apauladas. O crime aconteceu depois de uma discussão entre os dois na Cidade Nova, bairro da Zona Norte de Manaus. O homem não pode ser identificado para preservar a vítima, a ex-companheira dele. A polícia efetou a prisão na tarde desta quarta-feira na Cidade Nova, cumprindo o mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia, o crime ocorreu no último sábado, quando o homem desferiu diversas pauladas na cabeça da ex-companheira após uma discussão. Mas ele negou o fato. Ele diz que não foi ele que a vítima caiu, mas essa resposta dele é bem frágil, porque o ferimento, a lesão da vítima é bem no meio da cabeça, não teria como ser de um acidente. A delegada também explicou que o casal tinha um histórico de brigas. Não é a primeira vez, já tem contra ela dois boletins de ocorrência, já tem pedido de medida protetiva pela vítima, que infelizmente esse autor ainda não havia sido cientificado da medida protetiva. E estavam juntos, não estavam separados. A vítima foi encaminhada desacordada para o Hospital João Lúcio após a agressão. A denúncia foi registrada pela mãe dela. O homem foi indiciado por feminicídio tentado e, após os procedimentos cabíveis na Delegacia de Crimes contra a Mulher, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. Uma menina de apenas um ano e sete meses de vida foi agredida e ficou com as costas repletas de hematomas. A mãe da menina disse que o gerro seria o responsável por essas agressões. Quem traz os detalhes é Juliano Couto. A agressão aconteceu no bairro Coroado, zona leste da cidade de Manaus. Segundo informações do Conselho Tutelar, a mãe relatou que a criança de um ano e meio ficava aos cuidados da filha mais velha, de 16 anos. Houve uma discussão dentro da casa entre a mãe, o gerro e a filha, de 16 anos. Teria faltado gás de cozinha e a mãe disse que seria de responsabilidade do gerro comprar o gás de cozinha. Ele ficou aborrecido e no momento em que a criança estava sozinha com ele, ele acabou desferindo um murro nas costas da criança. A mãe só percebeu quando voltou do trabalho e notou um hematoma nas costas da criança. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente abriu um inquérito policial para investigar o caso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. Um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de assassinar um motorista de aplicativo. Segundo a polícia, o crime ocorrido em julho do ano passado foi passional. Felipe Albuquerque de Lima, de 20 anos, foi preso na casa dele, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O jovem é suspeito de participar do assassinato do motorista de aplicativo, Isaac Oliveira Ferreira, de 25 anos. O crime foi no dia 8 de julho do ano passado, no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Segundo a polícia, a vítima e o suspeito estavam bebendo em um bar quando decidiram buscar uma terceira pessoa identificada apenas como Toinho. No caminho de volta, os dois homens teriam desferido vários golpes de madeira e gargalo de garrafa em Isaac. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois que a esposa da vítima veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o delegado da especializada, esse crime pode ter sido passional, já que um dos suspeitos havia descoberto que o Isaac estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa dele. Então, isso aí motivou a discussão e posteriormente motivou o homicídio que ceifou a vida da vítima. Depois do crime, os dois homens abandonaram o corpo e o veículo da vítima no ramal. Felipe foi iniciado por homicídio qualificado e será encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. A polícia segue as investigações para tentar localizar o segundo suspeito. O Ministério Público do Estado denunciou o tenente Joselito Pessoa Anselmo pelo homicídio de dois colegas policiais militares e pela tentativa realizada contra um major e um borracheiro. Os crimes aconteceram no dia 5 de janeiro, no Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. De acordo com a denúncia, Joselito usou da traição para matar a tiros os colegas de Farda, Edisandro Santos Lousada e Graziano Monteiro Negreiros. O major Lourdes Nilson Lima de Paula e o borracheiro Robson Almeida Rodrigues escaparam do atentado. Os cinco estavam no mesmo veículo e saíam de uma festa de confraternização iniciada dentro da 18ª SICOM. A defesa do tenente ainda vai se pronunciar sobre esta denúncia. No próximo bloco, as meninas do Iranduba se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino contra o Flamengo. É já já! Tchau!